Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jason Moraes. Pessoal, olha só, tô aqui com esse homem. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo bem. Como é que é o nome do senhor? Carlos Carlão. Carlão. Seu Carlão. E esse lugar que nós estamos, onde é que é? Aqui é a localidade Dela Costa. Dela Costa, Campo Belo do Sul. E é por aqui que o senhor mora? É, por aí que mora. Olha aí, amor. E esses cachorros? Esses são meus bichinhos de estimação. São parentes? São três, irmão. E esse outro aqui não. Olha só. E o senhor falou que uma vez ficou dois, não criou? Daí não se criou, daí eu deixei três pra aventurar, né? Daí sobrou esses dois e esses três. Então aí, até hoje. Muito bem. Quantos anos faz que o senhor mora aqui, senhor Carlão? Ah, faz 23 anos. 23 anos. 23 anos. Onde é que o senhor morava? Eu morava na verdade. Eu morava pro lado do lado. Daí pra lá é Alto Travessão, né? Alto Travessão. Aham. Daí agora aqui pra Lágea da La Costa. Daí tem esse Lágeadinho que tem aqui embaixo, né? Divido a localidade, né? Pois é. E daí eu faz 23 anos que eu moro e criei meus filhos, né? Trouxe pra cá porque nenhum nasceu aqui, na verdade. E o outro trouxe com 7 anos e tá com 32 anos hoje. Mas olha, né? Aham. Moro em Lágea, ele trabalha na Catarinense, né? É um... Ele é profissional, na verdade. Ele é um eletromecânico, né? E o outro tá em campo novo. Sou mãe novo. Tá com 19 anos. Mas, pra mim... Pois é. Um motivo de orgulho é pouco. Aham. Pois é. E é engraçado que o... Os filhos, muitas vezes, têm que sair do sítio, né? Ah, sim. É que a gente não tem condições de... Fazer dar o que eles precisam, né? Daí eles que chegam à idade, eles têm que sair pra trabalhar pra poder ter a vida, né? É. E outra coisa aqui, a dificuldade de vocês é o acesso, que é longe, né? É um lugar muito bom, é muito bonito, né? Muito bom. Só que o acesso de vocês é... É. Até pro estudo, né? Foi difícil, né? Só que tem aqui, tem essas estradas que nós passamos ali, tem a linha da itinerante que puxa aqui, né? Só que agora a itinerante tá pra lá, no Monte Alegre. Mas antigamente era aqui no De La Costa mesmo. Então meu filho, o mais velho, se formou ali. E eu até o mais novo também. Mas depois, mais tarde, tiveram que seguir a vida deles, né? Porque daí a gente não pode dar, vamos dizer assim... Ah, pai, eu quero tal coisa e a gente não pode, né? Então fica difícil. Daí é ruim pra gente, né? Porque a gente não pode dar o que eles precisam, mas tem que entender a situação, né? E deixar que eles sigam a vida deles, né? Porque daí não tem... Quando o senhor falou escola itinerante, o que é uma escola itinerante? Ah, itinerante é que ela forma desde o... Vamos dizer, depois da quarta série, né? Até o oitava, daí depois até o segundo grau. Eles formam. Ela é uma escola diferente porque ela, em vez de estudar todo dia, é uma vez por semana, né? Duas. Duas. Só que é dois dias inteiros, né? É, é dois dias inteiros. Sim. Eles iam na segunda-feira, segunda e terça, na verdade. O resto da semana? É, o resto da semana aí tinha que trabalhar e fazer todas as coisas pra poder, né? Mas é assim que é... O senhor estudou na itinerante antigamente, né? Não, na minha época não tinha. Na minha época não tinha, era só até a quarta série, fiz o sinal. A gente repetia a quarta série, mas não era, assim, por exemplo, era uma repetição... Não vou ser perdida, mas nós estávamos até a quarta série e a vez repetia um ano só pra aprender mais, no caso. Mas não que, né? E daí, na época, não tinha o quinto, o sexto, né? Não tinha na época. Mas eu... O pouquinho que eu aprendi foi com a minha professora, a dona Maria, que mora na travessão aqui. E aprendi com ela o pouquinho que eu sei e aprendi com ela, sabe? Então, é... Devo a ela, né? A essa parte aí. E me sinto muito bem, né? Porque o pouquinho que eu aprendi eu pude passar pros meus filhos. Entendeu? Então é muito bom assim. O senhor se criou ali? No alto travessão? Ah, sim. Eu sempre criei aqui. Eu vim pra cá com cinco anos e tô até hoje com trinta, sessenta e um. Olha só. Sessenta e um. Graças a Deus, né? Porque eu quero ver mais um pouquinho. Não, mas vai longe, se Deus quiser. Então, aí seu pai... Seu pai e sua mãe era da Lidual Travessão. Se criou por ali. Não, de Travessão, no caso. Travessão. Aqui tem uma divisão de estrada, aqui assim. Que é pra cá outra Travessão, pra cá Travessão. Pra cá Belacosta, por causa do lajeado que tem aqui de vida, né? Mas, no caso, nós somos praticamente do mesmo localidade. Que daí, Travessão, Delacosta e Alta Travessão é tudo. Passou o rio, tá no outro? Não é encostado. Que nem aqui, né? Mas estamos olhando ali a outra região. Por lá de lá, no caso, é Alta Travessão. Pra cá, é Delacosta. E tem um lojadinho que passa bem aqui, ó. Nessa região aqui. Então, pra nós aqui, o que divide é a estrada aqui e o lojado. A Vinícola Abreu Garcia, no caso, é a Travessão. E pra cá é a Alta Travessão. Pra cá, pra cima. Entendeu? Então, é muito bom o cara escritar bem, porque tem muita gente que não entende, né? Olha aí, a gente olha os bichinhos. Olha só, homem. Então, o senhor, tudo a vida na roça? Tudo a vida. Tudo a vida. Eu trabalho aqui, esses aqui, o reforçamento aqui, se nós irmos mais pra frente, é bom uma prática pela automação. Quando eu comecei a trabalhar aqui, esse aqui não tinha nada, né? Era esse espinheiro maior aqui, da época que eu plantei, do Nisco, em Muratí, sabe? Uhum. Acho que em 2001, umas coisas. Olha aqui, ó, gente. Bonita a sua casa? Casa de madeira? É, a nossa casa aqui é uma casinha antiguinha, né? Simplesinha, mas é o que eu moro até hoje, me defendo da chuva e do frio. E eu criei meus filhos, né? E não me arrependo, né? Porque a gente tem que agradecer aos cadeus de poder ter um lugarzinho pra você se esconder do frio e da chuva, né? Tem muita gente, diz, ah, minha casinha é muito ruimzinha, não sei o quê. Não, a minha não. A minha não morre lá dentro, né? Entendeu? Verdade. E aqui, ó, deixa eu te mostrar. Vamos aqui, gente. Ó, esse espinheirinho aqui, ó, eu ponho uma mudinha, assim, ó, desse tamanhinho. Tá vendo? Tamanhinho de ventar. Peripilos. Aham. Você faz rápido, né? Peripilos. É. E daí aqui, pra cima, aqui, se você filmar aqui, você vai ver. Aqui, esse aqui já é o segundo plantio que eu fiz, no caso, aqui. Uhum. Pra dar de ver, né? Uhum, lá, gente, ó. E daí, esses aqui, esses aqui, grandão pra cá, foi o primeiro plantio, na verdade. Esse outro, tá grande aqui, ó. Sobrou um pouco ali, que ficou pra trás, né? Uhum. Mas eu plantei esses espinheiros aí em 2002, deve ser. E daí, pra cima aqui, plantemos agora, hein? Agora faz o quê? Três anos. Vai fazer três anos que nós planteamos isso aqui pra cima. Uhum. O senhor reflorestou a área toda? Toda. Toda? É. Quantos hectares, é? Aqui, na verdade, é dezessete alqueira. Dezessete alqueira. Uma área boa, né? Ah, uma área boa. Só que daí, lá em cima dos morros, lá em cima, se você puder pegar lá. Uhum. De lá, já faz mais tempo que foi plantado, né? Aí, já tem dinheiro grosso, né? Aí, de lá pra cá, daquela, daquela divisa que tem lá em cima, pra cá, foi plantado depois, né? Tem nove alqueiras que foram plantados aqui. E eu trabalho por, por empreitado, né? Trabalho, que não é meu. Na verdade. É do rapaz que eu trabalho pra ele há, sei lá, trinta anos, por exemplo. Que eu trabalho pra ele. Então, nós criamos nossos filhos aqui, sabe? E estamos por aí. É o que nós temos pra fazer, né? Claro. E é coisa muito boa. E aí, você veja bem, é uma responsabilidade que não é pra qualquer um, né? Não, não. Cuidar do que é dos outros é bem complicado, né? É, você veja bem um pinheirinho desse aqui que você tá vendo aqui, né? Isso aí, isso aí nós põe uma mudinha com palmo de azura, por exemplo. E tá vendo aí que tá com três metros, né? Uhum. Então, pra mim é tipo um motivo de orgulho, na verdade, né? Pra gente trabalhar e poder mostrar pros outros que a gente conseguiu, né? De formar, né? O terreno deles, né? Que Nizome não é meu, né? É deles. Então, a gente ganhou o dinheirinho da gente e honestamente não tem que ver do que reclamar, né? Vamos aí trabalhando e beleza, Nizome. Muito bom. Quer ver os bichinhos? Quero, quero ver. A sua esposa trabalha ali na... Mais um gatinho aqui, ó. Um gatinho holandês, ó. Olha ele que é galinha. Muito mansinho. A sua esposa trabalha fora? A minha esposa trabalha na vinícola. Na vinícola, não. Na verdade, ela é cozinheira da fazenda. Só que daí ela é... Vamos dizer assim, da vinícola... Da parte da... Do vinho, quase. Ela é separada. Ela faz comida, né? Ela é cozinheira da... Da fazenda. Da fazenda. Muito bom, gente. Olha aqui, ó. Pessoal, mas é muito bom. Pra gente mostrar o que a gente faz, né? É. Pois é. E o homem do campo, ele... Ele precisa ser valorizado, né? O homem da roça. É que você tá vendo aí a nossa casinha sem vizinha. Nós é um de nós. Se escondemos da chuva e do frio, né? E esse aqui, o que que é? A onde? Essa aqui. Ah, essa aí é a Marcela. Mas tá acolhida bem recente, hein? Essa é a Marcela que foi acolhida ontem. Da Semana Santa, quer dizer, né? Da Sexta-feira Santa. Pra chá. Chá pra? É, chá pra... Tipo dor de estômago. Assim... Você come alguma coisa, né? Se faz mal. É um chazinho, né? Pra gente ter pra... Põe no chimarrão. É aí. Ô, Seu Pedrão, por que na Sexta-feira Santa? Que coalhela? Ah, é um sistema antigo, né? Seu Carlão. Seu Carlão. Seu Pedrão. Não, mas tá certo. É porque tá escrito Pedro na camisa. Ah, não, mas... É, lá atrás tá escrito Pedro. Esse aqui, Pedrão, é do... Jogador do Flamengo. Sim. E daí ia sair um sistema antigo, né? Que todo mundo usava, tipo, Sexta-feira Santa. Colei as ervas de remédio na Sexta-feira Santa. Né? E deu um costume nosso. A gente tem esse sistema, né? E eu acredito nele, na verdade, né? Então, é uma coisa muito boa, né? A gente pega, pega a Marcela, a Espinheirinha Santa, né? Que eles dizem. É muito bom pra gente fazer um chazinho, né? Pra tomar no chimarrão. É uma tradição antiga. É uma tradição. Colher a erva. E isso aí tá desde, sei lá, de quantos anos atrás, né? Desde que eu me conheço por gente. É uma tradição antiga. Então, eu acho que a gente tem que seguir, né? E é muito bom, né? A gente ter o remedinho da gente, tem que ter confiança, né? Pois é, falando em tradição antiga, quanta coisa, né? Aquele, o benzimento pra chuva. Ah, sim. Né? Cortar a madeira no tempo da lua. É, e tudo isso nós usamos. Tudo isso. Por exemplo, eu aqui, dá uma chuva feia, sabe? Eu não tenho medo de, por exemplo, de pedreira, essas coisas que a gente diz que, né? Claro que prejudica as plantas, as coisas. Mas eu quando dá um vento, o vento, o vento, na verdade, a minha casa, que já descobri uma vez. E a gente tem medo, né? É tipo uma tradição, daí a gente leva a aguinha benta do padre lá, né? Com o salzinho bento. Dá-se fazer a cruzinha, né? Por exemplo, você, claro, que se arma a chuva, você pega e põe o vidrinho ali, você faz a cruzinha da água benta. E pra gente, é uma crença de, eu acho que resolve, né? Então, é uma coisa boa, né? Que a gente aprende com os velhos, né? Quer dizer, velho eu também sou, né? Não, mas não é velho. Não, não. Mas eu vou dizer que daí eu aprendi com meus avôs, no caso, né? Esse tipo de coisa. Até do machado, não sei se você já ouviu falar, né? O machado, fazer a cruzinha com o machado. Como é que é? Eles pegam o machado, né? E fincam no chão, né? No caso, aqui e aqui. Faz a cruz. Deixa ali o machado pra benzer a tromenta, entendeu? Tá se armando a chuva lá. Sim. Olha só. E tem outros que benzem, né? Aqui no Drakosta tem gente que benze, né? Nossa região aqui tem gente que benze. E graças a Deus pra nós aqui não... Não vem? Não. Chuva com pedra, vento, essas coisas. Às vezes tá, né? Mas não coisa da prejuízo. Entendeu? Pois é. Eu fiquei sabendo uma vez, por exemplo, O senhorzinho, 96, 97 anos, ele mata porco só na lua minguante. Já ouviu falar, não? Não. Nós que temos um sistema que... A castração, por exemplo. Você castrar um porco do... Tipo... Na lua cheia, sabe? Pra que dê banha dele, né? Engorde bem. Olha só. É, é tipo... Você caça o porco que... É uma tradição, né? Na lua cheia. É, na lua cheia. Mas a carneança, daí na verdade... Daí você carneia, tipo... Só que tem gente que já fala que se carneia o porco na lua crescente, a banha sobe, né? É. Derrama. Bem certinho. Você já viu? É, é bem isso aí. É. Só que... Derrama a banha, né? É, é verdade. Não, mas a gente aqui, geralmente, é tipo... A castração não seguia muito essa regra. É. O meu avô, ó. O meu avô era fazendeiro. Três dias antes da cheia. Era o sistema dele. Mas é. É, é? É também? É a mesma coisa. Três dias antes da lua cheia, castra. Mas aqui é também o mesmo sistema. Quer ver meus limão? Vamos. Vamos. Eu gosto de limão. Olha só, gente. Olha as galinhas aí. Não, tem bastante. Depois o senhor solta um milhinho só pra eu me filmar. Elas reunir tudo. Ah, se eu ir ali, chamar ali, olha o céu, ó. Eita, tem muita galinha aí. Tem. Fica no vídeo, pessoal, que nós vamos mostrar. Ah, tem um pé de limão aí. Tem dois pés aqui. Na verdade, ó, tá cargadinho, né? E daí lá tá os porquinhos, né? Certo? Lá tem... Como é que planta pé de limão? Mas, olha, nós aqui, na verdade, a gente usa o limão pra fazer um suco ou até uma caipira, né? E você joga o... A semente? A semente aqui nasce. Esse daí foi jogado? É. Esse aí foi, simplesmente foi jogado e nasceu. Aproveitou o limão? Daí aqui, ó, tá aqui o... O limão aqui, daí tem esses outros que já são filhos dele, no caso, né? Aham. Que já estão produzindo. Muito bom. Olha só. Um avião? Um aviãozinho dando um olá pra nós. É, mas da onde que é esse avião? Onde é que ele pausa? Agora você vai me apurar. Passa muito, hein? Helicóptero? É, às vezes passa. É Ibama, é... Polícia... Às vezes vem fazer algum socorro de alguma pessoa que passa mal, né? Tipo aquele do... Como é que diz lá do... Do... Da polícia militar, né? Que vem fazer socorro, né? Às vezes, no interior. Mas a maioria, às vezes, é Ibama. É... É por aí. Fiscal. Que bárbaro. Olha os porquinhos que estão chamando. É, olha só. É porque agora é quase... Eu trouxe esse dia, mas agora está começando na hora de ser derrotado. Mas está bom, está bem tranquilo. Pois é. Quer ver os porquinhos lá, né? Quero, quero ver. Está bom. Então, o... Não pega nesse socorro. Ah, tem um filho aqui, ó. Então, a vida no sítio, na verdade, de uns anos pra cá, está bem bom de viver, né? Está bom, está bom. Quem reclama... Eu vou te dizer uma coisa. Quem reclama da vida do sítio, eu acho que não quer trabalhar, né? Não planta, né? E eu não vou nem te mostrar a minha roça lá em cima, porque é... A não ser que você queira ir lá. Uhum. Eu tenho minha roça aqui no morro e tenho milho aqui pra cá, também no mês de pino, mas é longinho. Bem em cima aqui eu tenho milho, tenho feijão, tenho abóbora, tenho essas coisinhas, sabe? É o básico da nossa aqui, né? E... Então, eu acho que a vida no sítio é difícil pra quem não quer plantar, não quer produzir, né? Mas pra nós aqui não é difícil. Eu não acho difícil, sabe? É. Eu vivo bem com a minha mãe abé aqui, sabe? Porque a gente, ó... Minha porquinha tá na hora de criar a frase. Uhum. E daí tem mais uns fechados aqui. Olha só. E se eu vejo bem o tanto que é fartura, né? Uma porquinha dessas cria quantos, né? É. Então, eu tenho meus porquinhos agora e tá pouco. Tenho três, na verdade. Mas eu tinha há pouco tempo atrás, esses dias atrás, tinha acho que uns dez, só que daí a gente... Porque daí o milho vai... Chega uma época que você tem... Se acaba, o milho não gosta, né? Você tem que comprar. Mas eu, pra mim, tá beleza. Porque daí eu peguei, carnei uns, vendi outros. E tá aí meus porquinhos, ó. Tem essa porquinha que tá na... Que você tá vendo, tá pra criar, né? Tem mais uma ali fechada. Olha aqui, ó, gente. A gente tá fechando ela pra... Mais tarde, né? Se você precisar fazer uma corninha, tá aí. Ah, olha aqui, ó, gente. É o bichinho. E daí tem outro pra fechar no chiqueiro aqui, que esse aqui daí é pra... É o pai dos leitões da porta. Ah, entendeu? Aí mais tarde ele vai virar banho, né? Aham. Olha aí, meu. Entendeu? Show de bola. Ah, javali não tem por aí? Javali tinha. Muito javali esse tempo. Eu até tinha uma lavoura pra trás aqui uma vez. Acho que de uns 30 sacos de milho, eu cunho uns 15 sacos. Ah! A gente tem que entender também que a natureza também precisa de viver, né? E não matei nenhum. Pra falar bem a verdade. Né? Comeram e se viraram ali. Defolhar e cunho que sobrou pra mim. Claro, se eu pudesse matar, eu matava. Mas sabe como é que é a lei. Claro. Não vai atrás, né? Se você tem documentação pra, vamos dizer, pra caçar, você sabe como é que é o sistema, né? Se eles pegarem nós com a espingarda aqui sem resisto, sem licença pra caçar, eles prendem. Então é ruim, né? Então a gente pega e às vezes toma prejuízo e não vai atrás. É, pra ser um caçador legal hoje, olha, compensa comprar carne, né? Mas é. Né? É, verdade. Se for ver assim, ah... É porque é muito caro. É muito caro mesmo. Você vai pagar ali dois, três mil reais por... Vamos dizer, você vai pagar ali dois, três mil reais só por uma arma. E daí mais licenciamento e coisa que precisa, você vai pagar mais ali dois mil, vamos dizer assim. Eu nem sei quanto é que tá, mas eu tô chutando. E daí no caso de... De você precisar de... De mais documentação, Então você vai pagar mais munição e coisa aí, que nem você tá dizendo. É melhor você pegar e comprar carne e não se incomodar com o javali, né? Mas hoje não tem, tem algum aí por aí. Mas é difícil, sabe? A região tem pouco. 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 Antiga, tinha um senhor de Serrita que falou... Ah, que... Ele deixava a criadeira... Véia, oito, não sei quantas crias... E ele não mata a criadeira. O sistema dele. Vende mais barato ou dá... É. Mas não mata na propriedade. Existe uma... Uma crença, né? Tá se coçando, porra. Que eles ganharam e disseram... Ah, não se mata a porca que cria... Porque depois não acham a porca que cria bem, não sei o quê, não sei o quê. Mas essa minha aqui, na verdade, é a primeira dela. Uhum. Então vou deixar ela até ver se ela vai... Até o final. É. Porque ela já demonstrou que é boa, mãe. É, sim. Então, pra mim, tá de bom tamanho. Uma porca boa, né? Sim, 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 sim. E nós aqui também. E é bem do tipo que é meia feia, né? Que o... Né? É, sim. É desse branco, né? Esse do senhor lá que eu falei pro senhor. Aham. Do Serrido. Meia descarnadona e tal. Mas cria lá não sei quantas vezes por ano. Aham. É, eu vi até o fim mais de tudo com o seu... Como é que é? Aquele deslaçador lá. Juarez e Esmeri. Juarez. Eu vi lá. É. Ah, é? O senhor não perde, né? É verdade. Só que agora eu dei o meu celular que eu assistia, daí acabou estragando, sabe? Aham. Mas de qualquer maneira nós achamos no outro ali. Claro. Não, eu vou ali, qualquer coisa já colocamos pra o senhor ver. Vamos aí, gente. Ó, tá muito legal. Ó, o choque. Nunca levei um choque gravando. É. Mas eu já vi um tratado forte e mostrei mesmo algum ano esse choque ali. Bah. Não é legal, né? Mas é muito bom o cara mostrar, né? Aqui, nossa, na verdade, a minha aqui tá meia jogadona, né? Porque não é jogada. Uhum. Eu trabalho em dois serviços, sabe? Eu trabalho pro doutor Hernani ali e pro... E pro... Aqui, pro patrão que eu trabalho aqui. Uhum. Só que daí tem hora que você não dá conta, né? Daí eu sozinho, né? Você vê, 61 anos aí pra você dar conta de tudo que é coisa sozinho. Não é fácil. Daí no caso aqui, eu rocei esses dias, ó. Pra cá, tá mais baixo o mato. Uhum. Aqui tá mais alto. Então, essa semana, eu quero ver se eu pego aqui e dou uma geralzinha, sabe? Pra ficar legal. Tem muita coisinha pra fazer. Só que daí a minha esposa trabalha na fazenda do doutor Hernani. E daí eu sozinho, né? Daí eu tenho que roçar pra me ganhar meu dinheirinho. Até daí eu não conseguir minha aposenta ainda, né? 61 anos e tô peleando, pá. Pois é. Como é que funciona a aposentadoria rural? Mas oi, nós aqui é tipo... É... Ele diz que se eu tiver 15 anos de bloco, de nota, se aposenta, né? Uhum. E eu tinha 11 anos, tenho 11 anos de bloco. E mais 4 de funcionário rural aqui com o cara que eu trabalho aqui, né? E mais carteira, mais de laje, no tempo também laje. E até o INSS NECU. O senhor vai aposentar com a idade? 65, daí no caso? É, no caso, não. Eu passei com 60. Ah, tá. Só que daí tá na visita. Eu peguei e arrumei na devolada. Pra ver o que é que eles vão fazer. Daí até ele disse que por tudo esse mês agora, no caso, tá terminando. Hoje, no caso... Hoje, como é que é hoje? É 30, né? É, amanhã é 31. É. Mas que por tudo esse mês, ou meio do mês que vem, vinha a resposta, né? Mas só que a gente tem que esperar, né? Porque agora a gente não pode fazer. É. E aí vem os atrasos depois dos 60, né? É. Vem os atrasos altos. É pra vir. Tomar. Pra mim é pra vir. Não, o senhor tá novo, tá forte, né? Na verdade, graças a Deus, eu me viro. Só que tem coisa que a gente... Tem hora que a gente nem fala, né? Que não adianta. Dá dando uma perna. Se eu contar pra você que tá dando minha perna, você não vai fazer. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada, não pode fazer nada. Então é assim que funciona. Mas se Deus fizer, uma hora, nós se ajeita aí e tá tudo certo. Uhum. Né? Esse aqui, o que que é? Esse é o inhame. Inhame. E esse aí dá pra dar pros porcos ali, se quiser, né? Dá. Uhum. É, você joga ali até as folhas ali, como? É. Antes de mirar as galinhas, não comer, né? Não, não come. Também com a quantia de verde que tem aí? É. O inhame. Aí eu tenho bastante ganho. É. Galinha solta assim, compensa, né? Compensa. Tem ovo, tem carne? Nós aqui, agora, nessa época de coresma, né? Que eles dizem. Ideias, não põe muito, né? Mas, pra gente, o consumo, né? É uma coisa que ajuda, né? Ah, mas ajuda. Dá, só com um arrozinho ali, quem é que não gosta? É, verdade. Não, e daí é o seguinte. Uma dúzia de ovo, se for comprar, é 12 reais. Daí, tem ando? Joga um milhinho aí, tá tudo certo. Deixa eu ver se eu consigo mele aqui, pra nós ver se eu acho um chave aqui, ó. Olha só, pessoal. Vamos junto aqui, ó. Olha aqui. Eu só chamo, mas aqui já veio, que isso já veio. Tá. Vamos aqui, eu vou fazer uma foto aqui, ó. Nossa, mãe, ó. Mas vem galinha de tudo lado. Aí, pode olhar pra mim, o senhor, agora. Fazer uma foto aqui. Levanta o boné um pouquinho. Aqui. E olha, pra tudo lado tem galinha lá, ó. Ó, tem galinha pra cá. Olha só. É, as galinhas. A galinha é caipira, né? Caipira, velho. Você é galinha solta e come o quê? Ah, eu... Aquelas pastos, né? Graninha. Pasto, né? É. O pasto e daí a gente dá milho, né? Cedo, de tarde. Um pouquinho pra cada um, né? E é o que ele não levou a milho. E é o que dá pra viver, né? E graças a Deus, né? Tem que agradecer a Deus por ter esses aí. Esses bichinhos pra gente se manter, né? É, é verdade. O ovos e a carne e porco e então assim que funciona, né? É muito bom. Pois é. E hoje tem muita facilidade perto de antigamente, né? Tem, né? O senhor que pegou o tempo do começo aí, bárbaridade. Ah, é difícil, né? Não, mas nós aqui, graças a Deus, não podemos reclamar. Se a gente reclamar da vida faz até pecado, né? Porque tem muita gente que a gente vem na cidade, né? Que não consegue, já digo, comida, né? E isso aí é uma coisa que a gente se reclamar faz pecado, né? Porque tem muita gente que não tem, né? Então pra nós aqui é um motivo de, sabe, incentivo, né? Pra gente tocar a vida. E isso que eu não te mostrei. Tem uma roça pra cima aqui. Tem milho, tem feijão, tem, né? Verdade. Pra nós sobreviver. E o senhor, quando trabalha por dia, quanto que é a diária na roça, hein? A diária aqui, na verdade, eu não trabalho por dia, sabe? Ah, tá. Eu trabalho mais por empreitada, sabe? Ah, você vai empreita. É. E eu tiro a base de duzentos, duzentos e pouquinho por dia, por empreitada, na verdade. Assim, tipo, eles fazem um preço de mil e... Vamos dizer, de mil e seiscentos o arqueiro. Vai dar quatrocentos pilas por quarto. Por uma quarta, você roça meia quarta quase todo dia. Então, duzentos pilas, você tira, né? Só que daí você vai limpar a gasolina, vai limpar, né? Tem muita coisinha que você tem que limpar, né? Às vezes quebra o sateiro, você tem que consertar. Vai de moto. Então, é assim, de moto. Então, daí vai... Você vai ganhar ali uns cento e cinquenta por dia, quase menos. Mas é louco de boa. Pois é, e antigamente se ganhava pouco na roça, né? Eu já cansei de trabalhar no meu começo, que eu vim pra cá, de laje pra cá, de noventa e quatro, mas quando eu vim pra cá, eu ganhava quatro pilas por dia. Quatro reais? Quatro reais por dia, na época. Quer dizer, daí comecei a ganhar cinco, daquela época comecei a ganhar seis, sete. Quando foi pra dez, homem do céu, era uma alegria, né? Aqui o Hernani, o doutor Hernani, que comprou a fazenda nessa época, né? De dez pilas por dia, até um dia ele pegou falando, né? Zé, o caramba não tá pagando demais. Tá pagando dez. Eu digo, não, mas não é eu que tô pagando. Era o cara que trabalhava aqui, que pagava, né? Os dias do diarista. Daí ele diz, não, você tá pagando demais, caramba. Eu digo, não, não tô pagando demais. Mas eu não é que pago. Eu ganho por mês, se eu ganhar um salário e meio na época. E quem é justo aqui pra trabalhar, ele que paga. Dez contas por dia. E ele pagava oito, né? Então daí ficou aquela tema. Ah, o caramba não tá pagando demais. Não, mas eu não pago demais. Não, eu pago, né? Se o patrão mandava pagar dez, eu não pago. Claro. Né? É um mais justo, né? É, e o que o senhor falou, a pessoa trabalhando bem, merece ganhar bem, não é verdade? Sim. É. É, a tábua ficou isso. Então tá. Não é muito. Tá. Olha aí, ó. Então tá, o senhor já filmou. Já. Estamos indo numa, como é que é? O senhor tava lá na... Na festa do Xavier. O senhor é Xavier? Eu não. Ô, o Machado tá aqui, ó, que nós falamos agora, pô. É, o Machado tá aí. A festa do... A minha esposa com a Xavier. Ah, tá. Daí o senhor foi lá prestigiar. Ela, na verdade, ela... É da família mais nova, né? Mas o que nós fazíamos ali na época... Tudo, todas as páscoas, assim, né? Sabe da Luaia? É, é feito o churrasco da família Xavier. Então daí nós tudo se reunimos. Daí eu, eu, eu ajudo com lenha, com ajuda a sacar, né? Sabe? Eu sempre digo, por exemplo, esse dia eu mandei no áudio da família Xavier, que eles tiveram um grupo, né? Digo, olha pessoal, eu independente de festeiro ou não festeiro, eu tô pra ajudar e vou ajudar e ajudei até agora. E você viu lá. Qual é a importância que o senhor acha dos encontros, assim, da família? Ah, a importância é que daí o pessoal... Tem gente que, por exemplo, que faz dois anos, um ano, um ano e pouco, você não vê? Se encontra ali, os amigos, né? Algum, nem parente, nenhum não é? Mas sobre amizade, eles me consideram mais que parente. Imagina. O homem da carne, taçando a carne. Pra mim, pra mim é, sabe, alegria. Muito bem. Pra nós, assim, terminar, qual é um conselho de vida que o senhor deixa pras pessoas? Conselho de vida. É aquela palavra boa sempre. Ah, sim. Eu acho que tu, acho que todo mundo tem que se pegar e saber se perdoar, né? Assim, de... De não usar, tipo, uma frase errada. Porque tem hora que tem um... Que nem diz o ditado, um tapa na cara, ele dói menos com a palavra. Pegar e saber a hora de abrir a boca pra falar alguma coisa pra uma pessoa e falar uma coisa que incentive, não que derrube, né? Olha só. Então, eu, pra mim, é que nem eu sempre digo. As pessoas, a gente tem que considerar os amigos, os parceiros, porque se você pegar e você sair com uma palavra errada com uma pessoa, é melhor você ficar quieto do que você falar aquela palavra errada. Então, pra mim, é tipo, como você perguntou ali, eu acho que é muito importante a gente pegar e saber a hora de medir as palavras, de dizer. Porque dói mais, eu pra mim, pelo menos, dói mais uma palavra pra mim, por exemplo, errada, sabe? Do que se o cara chegasse e me desse um tapa, entendeu? Eu acho que é muito importante isso aí, a pessoa pegar e analisar isso aí, sabe? E passar pra frente, porque eu mesmo, sabe? Se for falar uma palavra pra você pra me agravar, eu fico quieto. Então, é melhor você manter o silêncio do que se falar uma palavra que vai agravar aquela pessoa. Nossa, mãe. Olha... Do amigo... Eu escutei muita coisa, mas o senhor falou uma coisinha. Pois é, né? A palavra, às vezes, dói menos, né? Olha, o senhor tá certo, realmente. E essa questão do perdão, ela tá na Bíblia, né? Que... Quem sou eu pra falar da Bíblia? Mas é... Perguntaram quantas vezes tinha que perdoar, né? E é importante perdoar. Ah, sim. E perdoar pra ser perdoado, né? Se você não tiver o perdão, se você não der o perdão pra um amigo teu, pra um parente, pra um amigo, Daí depois vai ter gente mais tarde, o dia que você partir dessa pra outra... Vai ser cobrado igual. Vai ser cobrado igual. Então, eu acho que... Cada um tem que saber o que é que fala, né? Porque... Não pode pegar e dizer uma palavra ruim pra uma pessoa Se você não tem certeza do que você tá falando. Tem que pegar e... Se você falar alguma coisa de errado, Pega e fica quieto, né? Não comente. Que é muito melhor do que você agravar uma pessoa, né? E eu penso comigo assim, né? Muito bem. Eu acho que eu não tô errado. Não, o senhor tá muito certo. Né? Ô, seu Pedro. Carlão. Não, é porque Pedro tá aqui, ó. A camisa do Pedro. Por isso que me confundiu agora. Parabéns pro senhor. Que Deus abençoe bastante, saúde pro senhor aí na propriedade. Viemos aí valorizar o senhor. Ô, viemos sim. Certeza. O senhor também, o pessoal aí faz pro pessoal convidar nós Pra voltar ali na festa o ano que vem. No sábado de aleluia de volta, né? E isso que eu falei, que siga pra frente Pra as pessoas puxarem na cabeça Que não se deve acravar as pessoas assim Sem saber o que tá fazendo. Exatamente. Ah, e se errar? Ah, peça perdão, peça desculpa, né? Não precisa se ajoelhar Mas pega e vai lá e diz Não, me perdoe Eu te falei uma palavra assim, assim, assado E tá errado. Então é muito melhor você admitir o erro Do que agarrar e agravar a pessoa, né? Muito bem. Muito importante, sim. Parabéns pro senhor pela trajetória de vida E parabéns pelo senhor O senhor foi muito persistente de ficar aqui Porque nem sempre foi fácil no sítio, né? Antigamente foi difícil Foi difícil E a gente dá graças a Deus, né? Que nem os homens de poder criar os filhos aqui, né? Hoje eles estão seguindo a vida deles E nós estamos seguindo a nossa E vai ser assim Um abraço de novo Valeu Deus abençoe Olha só, pessoal Tem um gatinho aqui, ó Tem nome esse gato ou não? Não tem Esse apareceu aí Tadinho Eles pegaram e eu acho que largaram a estrada Ele veio aqui e ficou com nós, hein? Olha, ronca Ele ronca Pessoal, se vocês estão assistindo nada Deixa o like no vídeo Compartilhe Se inscreva no canal e vem com a gente Que aqui é cheio de vídeo assim Um grande abraço Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Pessoal, vai aparecer um link pra vocês De outro vídeo no nosso sítio da Roça Só clicar e assistir Gente, obrigado pela audiência E até a próxima Valeu Olha lá, o gato e o cachorro juntos São amigos Olha só, gente Valeu, abraço